o alô galera do canal agricultura da bahia mostra aqui um vídeo do resultado do cacau que era tão me pedindo aí e eu acabei não fazendo aqui a gente já fez já colheita raro do cacau entendeu mas tem esse pé aqui é que eu apliquei tem poucos tempos esse cacau aqui já colheu e continua dando com aquele adubo que eu joguei que é o 25 005 20 ó como é que ele tá aí esse pé de cacau aqui não dava nada só dava flor e caía não dava um fruto aí como é que ele tá agora aí ó eu vou te mostrar também mas três também que eu joguei esses dias só para fazer um 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 teste mostrar para vocês um vídeo mostrar ali ó ó aí ó como é que tá ó ó foi esse daqui eu já vi também esse daqui também ó como é que tá ó aí ó ó tudo aqui foi jogado esse pé aqui e aquele que eu mostrei ali ó já lá não ela não jogando olha pra fazer como é como é que tá pra lá ó ó ó a espéria púrpura tem só duas cabacinhas agora vem cá mostrar aqui ó olha esse pé como é que já tá de flor ó ó ali não dava nada ó esse aqui eu já li tempo 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 com o dia olha isso daqui ó comentar ó ó o bio aqui ali tem aqui ali ó como é que tem esse pé aí ó o outro que eu joguei foi deveria também ó esse tempo ali esse daqui aquele aquele ali e aquele outro lá ó mas um dos que eu joguei que eu joguei ali que eu acabei de mostrar agora e não dava nada não meu pai dizer que ia cortar que não dá nada peguei eu tava fazendo o maracujá resolvi jogar neles aqui eu falei não eu vou jogar neles aqui para mim para um teste quando ele faz um vídeo bota no no canal olá ó como é que tá ó o bio frutos também olha em cima ali ali e aí e aqui embaixo também agora vou mostrar para você a diferença do jogado que eu joguei só uma vez só no dia da frente e no outro que eu não joguei nada espera aí que eu já a gente começa de novo calma aí que eu vou lá e daqui para frente você sabe né que foi que eu que eu joguei é o cacota tá pensando só de tirar os brutos que a gente já já tirou mas deu mas deu mas deu de novo todo cheio de 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 florzinho ó todo todo canto aqui tem flor ó é o que eu só o que eu joguei ó como é que tá de flor ó todo florado para os pés aqueles pés lá esse pé de laranja deu laranja de um jeito deu muito que eu nunca vi dar laranja que que nem deu quando eu joguei esse essa dubação nada ó todo cheio de frio ó ó e aqui a cama tá muito longe ó todo florada ó ói o comum aqui ó ó ó o fio dali aqui da gente tá toda assim daí da gente lá ó todinho todo 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 aqui que não tem nada 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 todo florado eu vou mostrar muita coisa não porque não o vídeo vai ficar muito muito é muito grande agora ali para cima ali ó aí daquilo acima não joguei nenhum pingo eu vou mostrar a vocês a diferença de baixo para aqui para você não falar que é mentira minha ó o que aí nada ó ó totalmente diferenciado do pé da rocha de lá de baixo totalmente não tem nada ó totalmente diferenciado ó nada né nada é isso que eu falo você queria ver o o resultado resultado tá aí aí ó nada aqui foi o que eu joguei o que eu não joguei eu joguei daqui para baixo ó daqui pegando aqui a estadinha aqui ó lá para o canto tinha um pé de é porque na cama não dá para ver porque aqui aqui ele tá sim de flor mas os pés de laranja um pé de de acelera também que tava quase morrendo rapaz o bicho viveu todo não vou dizer que é um remédio que é um adubo é milagroso mas é uma adubação que eu indico para qualquer um que o negócio é bom para você ver que o negócio é bom mesmo aí ó então a gente começou aqui não vai finalizar aqui de novo aqui então aí o que me perguntou para mostrar o resultado resultado foi isso aí a colheita daquele cacau que eu mostrei que eu joguei foi boa muito boa de mais na conta meu cara que ela gostou gostou demais eu também é vocês verem então e essa foto que tá no meu perfil aí também aí do canal é da roça do meu do meu do meu amigo chama Josias essa semana ou na outra eu vou fazer um vídeo vou botar no canal para você ver como é que tá a roça dele mandando ele tudo então é isso aí galera para não estar assistindo muito o vídeo aí se inscreve no canal aí é deixa o seu joinha aí quem quiser largar esses comentários também pode deixar indicações também pode deixar não tem nada o o cacau só trazendo de poda e a gente também aqui nunca fez uma análise solo eu vou tá fazendo agora e quando eu falei também vou tá mostrando a vocês também que a gente faz o cacau né como é de raiz profunda aí é de 0 a 20 e de 20 a 40 o exame do solo aí quem for fazer análise é uma análise do solo mas eu vou tá mostrando aqui no canal também e mais coisa também vou tá indicando aqui pra vocês então valeu aí deixa o seu joinha mais um mais uma vez se inscreve no canal para chegar vídeo para vocês aí e ativa a notificação e tchau e obrigado fique com Deus todos tchau